Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, no vídeo de hoje eu volto a comentar aqui mais uma vez sobre jogos de Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 rodando no PS4 e no PS5 estaria pra chegar entre agora até mês que vem. Exatamente isso, tivemos mais informação, inclusive também ficaram algumas dúvidas que eu vou estar complementando aqui neste vídeo. Novidade, beleza? Sobre esse assunto. Muita gente quer saber, muita gente se interessou nisso, obviamente ia se interessar. Quem não, né? Jogar jogos que marcaram épocas nos consoles atuais. Muito foda, né? Enfim, vamos falar disso, mas antes, clica embaixo no gostei. Não esquece que assim o YouTube entende que vocês gostam dos vídeos. Se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho pra ser notificado. Se coloca todos os minutos, manda os vídeos novos pra vocês. O meu site está aqui embaixo na descrição. Primeiro link aqui embaixo. Pra quem não conhece, tem consoles, tem controle, tem headset, tem teclado. Contato o WhatsApp pra você estar tirando dúvidas em relação a algum produto. E, pois bem, essa informação, galera, primeiramente, ela tinha vindo dos usuários mesmo, nos fóruns, divulgando que na gringa, na gringa em peso, estava aparecendo do nada jogos de PS1, de PS2, de PS3 na Playstation Store, no console. Não é site nem nada. No console mesmo estavam aparecendo jogos lá pra comprar. Inclusive, se apertar pra comprar e na hora de finalizar, não tinha como. Fala assim, não tem como fazer esta compra, né? Após isso, começou a ter matérias falando sobre isso. Um canal no YouTube veio trazendo as informações que é o TCM, né? Que ele trouxe essa informação que, segundo ele e os vazamentos, a Playstation estaria fazendo uma unificação de um sistema de emulação de jogos de PS1, de PS2, de PS3, no PS4 e no PS5. Chamaria até Playstation Legacy, Legacy Titan, algo assim do tipo, na qual, por forma de emulação, a gente poderíamos jogar jogos de Play 1, Play 2, Play 3, no PS4 e no PS5. Era mais no PS5 que tinha aparecido, mas algumas pessoas tinham relatado também, no caso, no PlayStation 4, né? Basicamente. Então, galera, essa tal informação que a gente temos aí, dessa retrocompatibilidade de jogos antigos no PS4 e no PS5, diz que pode acontecer entre esse mês e mês que vem, porque já tá começando a aparecer. E olha só que interessante, tô recebendo até de inscrito que viram na Playstation Store jogos do PS3 já aparecendo, tá vendo? Só que tem algumas coisas, tem muitas dúvidas que até os próprios vazamentos citam, como isso vai funcionar. Diz que pode ser que a Sony faça uma Playstation Lex, uma aba, basicamente com os jogos retrocompatíveis dos consoles, ou até mesmo seria complementado na Playstation Now, que é um serviço pre-streaming que já temos, que inclusive tem jogos lá também antigos já, de PS3, pra quem não sabe. Só que pra gente do Brasil, isso não funciona. Não pelo fato de não ter a PS Now aqui, porque muita gente cria conta de outra região, tem a Now e usa aqui no Brasil. Mas, no caso, a gente do Brasil só consegue ter acesso aos jogos, os 400 jogos mais ou menos que dá pra baixar, basicamente. Os pre-streamers não, pre-streaming no caso, desculpa. Então não adianta esse negócio de VPN, se isso acontecer de ser complementado em peso, os jogos de Play 1, de Play 2, de Play 3, na Playstation Now, pro Brasil isso vai ser um problema. Porque nem com VPN a gente vai conseguir ter acesso a esses jogos, basicamente. Nem por isso. Se for pro stream, né? Eu acredito eu, até os rumores falam, e os vazamentos e tudo, que acontecendo isso, a Sony estaria colocando pra galera baixar os jogos. Aí sim é outra história, tá? Baixar os games, que aí você vai baixar, jogar a hora que você quiser, e não precisando contar com a conexão da sua internet, porque pro stream tem que usar a sua conexão com a internet. E que é entre nós, né, cara? Essa retrocompatibilidade seria muito bom. Muita gente tem jogos marcantes, que jogou ali no Playstation 1, Resident Evil 3, um Dino Crisis, muitos jogos de Play 1, fora os de Playstation 2 também, Playstation 3, que a gente queria jogar no PS4 e no PS5. Eu, por exemplo, eu tenho aqui a minha parte aqui, que eu tenho uma TV de tubo, pra me jogar Play 1 e Play 2 e me ter aquela experiência. Eu deixo todos os meus consoles aqui, mas eu deixo imóvel separado. Porque pra você colocar todos os seus videogames no móvel, é muito difícil. Caso você venha ter todos os consoles, ter todos eles, é muita console, cara, é muita coisa. Então a Sony colocando isso com um console só, com o seu Playstation 5, o seu Playstation 4, você estaria jogando jogos antigos sem ficar instalando, desinstalando, acumulando espaço, aquela coisa toda. E pra vocês verem, galera, também o quanto um PS4 e um PS5 tem essa capacidade sim. Ó, pra quem não sabe, o Xbox, tem vídeo na internet mostrando no Xbox Series S, as pessoas jogando via emulação os jogos de Playstation antigo. E a Sony, ela fica atenta a tudo isso. Obviamente o Playstation tem, óbvio, essa capacidade, as pessoas tem um carinho com isso. A Sony visando ganhar, querendo monetizar isso, qual seria o motivo dela não colocar jogos antigos no PS4 e no PS5? Hein? Só que eu não acho correto a Sony ficar vendendo jogo por jogo na Playstation Store, igual tá aparecendo pra muita gente na gringa, jogos antigos, pra galera na Playstation Store, ficar vendendo um por um. Eu acho que o certo seria igual, segundo os vazamentos, na qual teria um Playstation Legacy, que é o nome dessa forma de emulação, na qual seria complementado ou separadamente da Playstation Now, ou dentro da Playstation Now, só que a gente paga por mês, trimestral ou anual, assinatura, e tem acesso a todos os jogos que estão lá. Entendeu? E não ficar comprando um por um. Eu espero de verdade que a Sony não venha fazer isso. E galera, isso ainda a Sony não comentou sobre esse assunto, mas tá na cara, tá? Tá na cara porque tá aparecendo na Playstation Store, e as pessoas estão falando sobre isso, na gringa. Então tá bem na cara, tem um canal no YouTube que tá mostrando muitas informações, eu vou até deixar o link do canal dele aqui embaixo na descrição, pra vocês verem como ele mostra tudo ali, pra vocês terem uma ideia. E outra dúvida também é sobre se teria como a gente pegar o disco do Play 2, do Play 1, do PS3, e colocar no PS5 e no PS4. Isso daí não iria funcionar, seria somente de forma digital. Então tem duas questões, galera. Ou vai esse jogo expletional, ou uma plataforma separada, segundo os vazamentos, uma Playstation Legacy, que seria por forma de emulação. De todo jeito seria emulação. Ou seria vendido na Playstation Store, jogos por jogos, separadamente. Resumindo tudo isso aí. E o que mais parece que vai acontecer, é a Sony vender um por um. O que eu não acho isso correto. Mas, vamos ver de agora pra frente o que vai acontecer. Porque os jogos já estão aparecendo, viu galera? Já estão aparecendo aí, a Sony não falou nada, tá aparecendo, tem informações na gringa, tá circulando muito isso na internet. Então eu trouxe aqui a atualização pra vocês, sobre esse assunto, né? Basicamente. Então comenta aqui embaixo, galera, se vocês gostariam de jogar no seu PS4, no PS5, os jogos antigos de Play 1, Play 2 ou Play 3. Ou acha que não tem um PS4 ou um PS5 pra jogar jogos antigos. Comenta aqui. Porque a minha opinião, cara, é óbvio que eu aceito sim. Porque, mano, muitos jogos marcantes são de antigamente, né? Então basicamente é isso. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. E é isso então o vídeo, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. E até o próximo vídeo. Beleza? Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí